Olá, sou a Cintia Andrade, fisioterapeuta, e no Fisioterapia em Foco de hoje a gente vai falar sobre lesões esportivas. Não há dúvidas que a prática de uma atividade física é fundamental e traz inúmeros benefícios para a saúde. No entanto, seja num treino ou em alguma competição, os atletas estão sujeitos a algum tipo de lesão, em qualquer parte do corpo, e os riscos ainda são maiores se não tem um acompanhamento de algum profissional da saúde. E hoje eu convidei a Dana para falar sobre a importância da fisioterapia nas lesões esportivas. Tudo bem, Dana? Tudo ótimo. Fala um pouquinho para a gente sobre a tua formação, quais as áreas que tu atua. Claro, antes de tudo, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Atualmente eu sou fisioterapeuta na área de Traumato-ortopedia e esportiva. Eu comecei um pouco mais direcionada na área de Traumato-ortopedia, eu sou formada há sete anos, mas abri a minha clínica como estagiária ainda três anos, antes de me formar, com foco mais de Pilates e Traumato-ortopedia. Então fui estudando um pouquinho mais sobre questão de dores em geral, e eu venho nos últimos três a quatro anos com foco maior na parte esportiva também. Falando um pouquinho mais de formações, quando que eu finalizei a minha graduação, eu consegui fazer uma pesquisa onde a gente avaliou bastante dor lombar, em questão... a gente avaliou bastante dor lombar no pelotão de operações especiais de Castilhos do Sul, que gerou duas pesquisas que a gente conseguiu apresentar no Congresso Mundial de Fisioterapia. E aí foi mais ou menos o start da minha carreira me especializando na área da dor. Aí depois disso fui trabalhando cada vez mais em consultório, estudando mais as partes das dores, atendendo também um pouco de esporte, só que aqui na nossa região ainda não tinha tantas opções, as pessoas não procuravam tanto. E aí eu entrei para um grupo chamado Anjos do Ode, que é um grupo que é de todo o território nacional, são profissionais da área da saúde, tanto fisioterapeutas quanto médicos, especializados na área esportiva. É um grupo bastante seleto, aqui no Rio Grande do Sul tem apenas duas pessoas. Aí quando eu entrei para esse grupo, que ele trabalha com todos os esportes, mas principalmente com o CrossFit, foi quando eu comecei a atuar mais, atendendo também desde atletas amadores e praticantes, a profissionais, elites do mundo todo também. Legal, já tem uma boa experiência na área, então. Sim, bastante. E a gente sabe, então, da importância que é fazer uma atividade física, né? E hoje as pessoas têm mais informação sobre os benefícios que isso traz para a saúde. Mas na prática as pessoas estão procurando mais sair do sedentarismo, se tornarem mais ativas? Nossa, com certeza. Uma coisa que eu tenho dito, assim, que eu achei muito bom, que a pandemia inclusive trouxe, para minha grata surpresa, foi que as pessoas que não praticavam atividade física começaram a procurar. E as que praticaram, não deixaram de praticar e tentaram buscar mais modalidades. Sem dúvidas nenhuma, esses últimos dois anos foi um boom de esportes, de mais esportes diferentes. Uma vez a gente ficava muito preso, sempre aos mesmos esportes. Hoje em dia a gente tem várias opções. E uma coisa que eu vejo de diferente é que antes o esporte era visto como lazer, ou às vezes até como um luxo ou um passatempo. Hoje, depois de tudo que a gente tem passado, eles estão vendo que o esporte é saúde. E isso foi andando junto tanto com o esporte quanto com a fisioterapia esportiva. Porque as pessoas começaram a aprender que a fisioterapia não trabalha só na reabilitação. A pessoa não precisa se lesionar num esporte para buscar o físio. Então passaram a fazer esse trabalho conjunto com a fisioterapia também de maneira preventiva ou para melhorar a performance. Sem dúvidas aumentou muito o número de pessoas praticando atividade física. Isso é muito bom. Só tem um ponto negativo que são as lesões esportivas, né? E dentre os esportes, os que apresentam mais risco de lesão, geralmente é os coletivos e os de contato, né? Futebol, voleibol, handball, as lutas em geral. Então, dentre esses esportes, quais são as principais lesões hoje que esses esportes podem ocasionar? Perfeito. Tu falou que tá certíssimo. Todas as pesquisas mostram também incidência de lesão, que a gente chama que é quantas lesões tem por mil horas de prática. Assim que é estudado quantas lesões tem. O futebol é de longe, a que mais tem nos membros inferiores, principalmente de tornozelo e de joelho. Ele tem cerca de 61% índice de lesão, quando comparado a outros esportes, como por exemplo o crossfit, tem 30%. Então, é o dobro de chances de lesão. Os esportes de contato e com movimentos com mais trocas de direção e instabilidade são os que acabam tendo de maiores lesão. Cada esporte tem lesões diferentes que apresentam, que tem acordo com o gesto esportivo. E principalmente os esportes que são praticados de maneira mais recreativa. Então, aquela turminha que vai jogar vôlei no final de semana, o pessoal que vai praticar o beat tênis, ou quem corre simplesmente por correr, não tem uma orientação, é ótima, é excelente. Mas eu tenho visto diferentes tipos de lesão entre a pessoa que tem uma prática que é conduzida por um profissional e a pessoa que pratica de forma recreativa. Também é diferente as lesões que a gente encontra. E existe uma causa específica para essas lesões? Normalmente é erro de treino e falta de uma coisa que a gente chama de exercícios acessórios ou aquecimento também. Porque quando tu tem um gesto esportivo, tu tem uma predominância de força e de movimento. Por exemplo, o vôlei. Tu tá sempre usando o ombro e o braço e fazendo um movimento repetitivo. Como provavelmente tu vai ter um membro mais dominante que o outro, tu vai estar fazendo esse gesto unilateral, de forma assimétrica. Então, um lado do teu corpo vai estar sendo sobrecarregado sempre em uma força. A força que estabiliza aquela região, como o exemplo que a gente tá vendo aqui do ombro, não é a força do ombro. É a força das costas, da torácica e da escápula. Se a pessoa não trabalha isso em outro momento, esse ombro fica muito mais suscetível a aparecer dores ou lesões. E assim como o aquecimento, e vale pra todos os esportes, né? Alguns esportes já têm como hábito fazer alguma coisa de mobilidade e alongamento antes da prática. Mas a grande maioria não. E a presença de atletas, sejam eles amadores ou profissionais, nos consultórios de fisioterapia é cada vez mais comum. Então, qual os benefícios que a fisioterapia traz pra essas pessoas? Perfeito. A gente pode estar atuando de maneira preventiva, ou seja, a pessoa vem pra não deixar o corpo criar sobrecargas, pra acelerar a sensação de dor muscular do treino anterior, fazendo com que ela consiga treinar melhor antes, pra manter o corpo todo alinhado e evitar sobrecargas também que podem estar sobrecarregando. Essa maneira preventiva, ela também otimiza, no caso de atletas de alta performance, otimiza muito a performance do atleta. É impossível alguém que quer treinar todos os dias e ter performance, mesmo se for de forma amadora, não fazer acompanhamento com fisioterapeuta. Algum momento vai aparecer dor, ou uma possível lesão, e que muitas vezes não tem a ver com esporte, não tem a ver com o treino, tem a ver com o teu corpo e não conseguir aguentar aquela sobrecarga. Então é bastante interessante buscar antes disso, ajuda muito, além de poder identificar possíveis fraquezas de acordo com o gesto esportivo, como esse que eu falei. A gente consegue avaliar, tendo, ah, o teu esporte é o basquete, ou é a natação. Aí eu tenho pontos-chave que eu sei como avaliar, avaliando eu consigo ver os teus pontos fracos, melhorando esses pontos fracos com o fisioterapeuta, vai otimizar o treino dele depois também. Além dessa forma preventiva, tem a forma pra quando aparecem queixas de dores, que ainda não são lesões. Muitas vezes as pessoas têm uma dor e acham que tá com a lesão, né? Mas na verdade não chegou a entrar em processo inflamatório, não teve ruptura nem nada. É só uma dor que é o primeiro sinal de que tem alguma coisa sendo sobrecarregada. Então a gente já atua nessa dor de maneira bem efetiva, rapidamente a dor melhora, a pessoa volta à prática. Ou então, no caso de reabilitação, aí sim, em função de ter uma lesão, seja lesão por trauma, quebrou, torceu, rompeu, ou seja uma dor crônica, né? Lembrando que normalmente a dor crônica da pessoa que pratica esporte é diferente da dor crônica de uma pessoa sedentária, né? E a gente tem vários pontos diferentes pra analisar também. Sendo então, né, o objetivo da fisioterapia, essa recuperação do paciente, quais são as técnicas, recursos, que a fisioterapia utiliza para o tratamento hoje? A gente tem uma infinidade de técnicas. Normalmente cada profissional tem as suas de preferência. Eu, particularmente, trabalho bastante com a terapia manual. Dentro do escopo da terapia manual, a gente tem várias técnicas diferentes. Quiropraxia, uma técnica de terapia manual, mulligan, liberação miofacial, poderia citar aqui várias diferentes. Eu sempre explico pra pessoa que eu tô usando as minhas mãos, mas não é massagem, e cada maneira de eu mexer, ou cada lugar que eu mexo, tem toda uma técnica por trás, onde a gente pré-avaliou e sabe o resultado que vai ter. Mas pro paciente ali a gente tá só colocando a mão. Mas a terapia manual é minha grande paixão. E o movimento também. Tendo o domínio de biomecânica, que é saber como a articulação se movimenta, a gente consegue ver o que que tá errado. Uma vez que eu vejo o que que tá errado, eu consigo consertar de forma mais efetiva. Além disso, a gente tem as técnicas instrumentais. Tem a crochetagem, onde é usado um gancho. Tem a aventurase terapia, que elas são originalmente da acupuntura, mas foram trazidas um pouquinho mais também pra essa área esportiva. Tem o dry needling, que é a técnica de usar agulhas em alguns pontos musculares. Pode parecer um pouco assustador, mas não é tão ruim assim. Tem as técnicas que envolvem os próprios exercícios também, onde a gente restabelece força, mobilidade, usando a cinesioterapia. É um termo que pra nós da fisioterapia é super comum. Mas pra quem não sabe, a cinesioterapia é o tratamento através do movimento com exercícios que o fisioterapeuta trabalha, que daí é um pouquinho diferente do que, por exemplo, um profissional de educação física trabalha. E como é importante, como tu falou, do trabalho preventivo, a gente consegue já identificar disfunções musculares, posturais, que influenciam também nesse movimento durante o esporte, déficits biomecânicos, como tu falou. E aí, a partir daí, a partir de uma avaliação, do acompanhamento do atleta, tu conseguir ver qual a técnica e o recurso que vai ser mais adequado pra ele, né? Exatamente. E muitas vezes até o praticante, o atleta, qualquer pessoa, não sentir isso, ele não faz ideia de como ele tá treinando mal. Às vezes eles falam, não, não preciso ir, eu não tenho nada. E aí, quando vem, a pessoa fica num constante estado de não estar tão bem. E pra pessoa, aquele estado dela é o normal. A partir do momento que eu faço atendimento, e encontro vários pequenos detalhes que depois vão fazer a diferença, a pessoa diz, meu Deus, eu posso treinar assim, eu posso desse jeito? E aí, duas coisas acontecem. A incidência de lesão diminui, é bem menos provável que a pessoa vai se machucar, e a performance dessa pessoa no seu esporte melhora, porque o movimento vai estar sendo feito num ângulo melhor, tu vai recrutar... Tu vai se percebendo, né? A consciência corporal muda. Isso, isso aí. Eu converso muito durante os meus atendimentos, eu explico tudo o que eu tô fazendo. E o legal do acompanhamento, que além da parte que eu faço que vai ajudar a pessoa, como eu explico tudo, a própria pessoa aprende bastante. Então, depois de um certo tempo fazendo acompanhamento com um bom profissional, o praticante vai aprender muito sobre ele mesmo e vai conseguir se auto-identificar. Porque não é a nossa ideia manter o praticante ou o paciente sempre dependendo da gente. Ele vem da gente pra gente otimizar os resultados dele, mas conforme ele vai aprendendo junto, além de ele pegar confiança, ele acaba melhorando muito no esporte. E falando em atletas de alto rendimento, também trabalho com alguns atletas da elite, especialmente do crossfit, seja nacional ou internacional, aquele 1% faz total diferença. A gente vê nas Olimpíadas ou nas competições, que às vezes é por um segundo nos 100 metros rasos que um atleta ganha. Às vezes é por 2 quilos no levantamento de peso que o atleta olímpico ganha. Quando tu já tá num nível muito bom, pra ti conseguir ter essa diferença de um milissegundo, de meio quilo, é esse pequeno trabalho que faz total diferença. Além de vários outros fatores, como nutrição, também super importante, descanso, né? E o trabalho da fisioterapia, eu acredito que você diferencia de todos os outros, porque, claro, precisa muitas vezes de um resultado rápido e eficiente, porque o atleta precisa voltar às suas atividades e ao esporte, né? Exercer aquele esporte novamente. Mas aliado a isso, a fisioterapia também desempenha um papel importante de ajudar esse atleta, essa pessoa, a superar o seu medo de voltar ao esporte, né? Que retornar àquela autoconfiança, retornar ao esporte com segurança e diminuir a recidiva, né, dessa lesão, na prática, na tua prática, tu percebe esse medo de retorno ao esporte? Com certeza. Sempre que a pessoa tem uma lesão, ela fica com receio. E aí tem alguns fatores que vão influenciar no quanto que a pessoa vai ficar com medo. E o primeiro deles começa no diagnóstico da lesão com o médico. Dependendo da maneira, até como essa notícia é passada, ou, ah, tu rompeu o ligamento cruzado do joelho, tu não vai mais poder voltar a jogar futebol. Tem momentos em que isso acontece e isso não é verdade. Então, isso já começa sendo influenciado. Então, a administração das expectativas do atleta e das reais possibilidades dele, que vão vir juntos com o quão bons são os profissionais que estão acompanhando ele, isso faz muita diferença, vai ajudar ele a ficar mais confiante ou não. E é 100% proporcional. O quão bem feita é realizada a fisioterapia e a reabilitação daquela lesão, ao quanto que ele vai se sentir seguro. Se o meu atleta tá voltando de uma lesão e tá com medo de fazer aquele movimento de novo, eu não fiz um bom trabalho. Porque faz parte do fisioterapeuta, e quem já passou com um ou quem é físio sabe, a gente acaba conversando muito, se aproximando muito também. Então, é o nosso papel também não só mexer na parte física, mas conversar, colocar confiança e garantir no seu trabalho. Eu tenho que ter certeza de que eu fiz o processo certo e que a pessoa não corre risco nenhum. E acontece também de muitas vezes voltar melhor, porque aquele ponto foi tão focado e tão trabalhado que ele volta ainda mais bem estruturado que antes da lesão. E muitas vezes quando você lesiona, já tem o fator emocional ali, né? Tá participando de uma competição, já teve que parar. Então, isso também já tá, durante o tratamento, já tem que ser trabalhado também, né? Porque você não influencia, acho que no resultado final, né? Exatamente, outra coisa que eu esqueci de comentar. A gente tem dois tipos de atletas. O atleta, que é aquele atleta medroso, que é aquele atleta que hesita. Já vi muito acontecer na noite anterior da competição, do nada o atleta se lesionar. Na verdade, isso muitas vezes é uma somatização da pressão que ele tá recebendo por ir bem naquela competição. Esse é um padrão mais receioso, com mais medo. Em compensação, e é a grande maioria, quando se trata de atletas mesmo, seja amadores, mas atletas que treinam pra competição. Eles têm uma resistência à dor, e o que eles querem é treinar. Então, na verdade, assim, esse receio de não ir fazer os movimentos, ou de não voltar ao gesto esportivo, é muito mais comum na pessoa normal, que pratica só por recriação, e não no atleta. Às vezes o atleta é o contrário, a gente tem que ficar segurando firme aí, porque senão, eles já querem ir lá fazer tudo, porque eles não dão bola pra dor. Eles vão lá e fazem, assim. Outro fator também, acredito que indispensável, né, pra um bom resultado, é o diagnóstico e o tratamento precoce dessa lesão também, né? Como que funciona? Tu consegue hoje, na tua prática, trabalhar dessa forma? Tu já consegue... No caso, assim, tu já tem um trabalho preventivo, né? Então, lesionou, tu já consegue tratar. Mas chega pacientes pra ti mais tardios? Porque o resultado vai ser diferente, né, no tratamento. Com certeza. Chega, mas esses tardios, normalmente, não são os atletas, né? Porque eles não podem esperar pra deixar de competir. Normalmente, é mais nas pessoas que praticam bastante esporte, a atividade física, mas de forma recreativa, não necessariamente competitiva. Às vezes, é por alguma orientação clínica de ficar parado. Muitas vezes, ah, tá com uma dor, para de jogar. Ah, tá com uma dor, para de agachar. Isso é muito errado. Não se resolve dor ficando em repouso. Nenhuma dor, nenhum tipo de dor. Se resolve dor sabendo a origem dela. Quando a gente tá falando de dor que não foi causada por um trauma, o único profissional capaz de fazer um diagnóstico, que a gente chama de cinético funcional, é o fisioterapeuta. Às vezes, por questão de informação cultural, as pessoas não procuram o fisioterapeuta logo de cara. E essa é a principal informação que a gente tem que tentar levar para as pessoas. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro condado. Então, tá com uma dor, o fisioterapeuta da área vai ser mais do que plenamente capaz de diagnosticar e descobrir a causa real da tua dor. Essa parte, um médico, por exemplo, não faz. O médico, ele estaria sendo solicitado quando acontece um trauma, né? Quando acontece alguma lesão de ruptura, fratura ou algo do tipo. Se não houve um trauma e é pelo gesto, só o fisioterapeuta consegue ver isso. E a gente consegue diagnosticar, tem testes clínicos específicos, que a gente consegue ver até mesmo se alguma estrutura tá sendo machucada sem a necessidade de exames. E muitas vezes, tu precisa voltar um pouco antes de por que começou a doer. Normalmente, alguma falha de força ou biomecânica. Quanto antes a gente consegue ver isso, melhor. Sobre esses atletas amadores, né? Não sei se seria assim o que a gente chamaria, mas as pessoas que praticam uma ou duas vezes por semana, como recriação, eles também têm chance de desenvolver uma lesão, né? Os riscos são maiores que os atletas? São. Tu já sabia disso também. Verdade, na verdade, assim, as pessoas que praticam até três vezes na semana ou até quatro vezes na semana um esporte porque gosta, não seriam atletas amadores, seriam praticantes. Atletas amadores são aquelas pessoas que praticam, que têm rotina de atleta, só que não ganham dinheiro com isso. Tem também o emprego, tem os boletos, tem os seus problemas no dia a dia, mas seguem uma rotina de treino intenso e vão para competições. Então, os praticantes, a quem a gente se refere, que treinam menos vezes na semana, com toda certeza se lesionam muito mais do que um atleta. Por todos aqueles fatores que a gente mencionou antes, né? Normalmente, eles não têm um padrão de aquecimento, eles não trabalham força acessória, eles trabalham somente o gesto do esporte que eles praticam, eles acham que não têm necessidade de ter um acompanhamento de um fisioterapeuta, de um nutricionista ou de um médico. Às vezes, realmente não têm, mas a partir do momento que tu tem dor, isso pode ser importante. E eles, normalmente, não têm uma estrutura física tão forte. A pessoa que treina todo dia, que tem um treinador, um profissional de educação física que periodiza, ele segue uma linha de treino bem específica. A pessoa que treina por conta ou só vai praticar lá pela sua diversão, que é ótimo, muitas vezes não tem esse trabalho sendo feito, então o corpo fica mais suscetível a gerar uma sobrecarga que pode dar uma lesão. Sim. Então, fala agora um pouquinho pra gente sobre esse teu trabalho, com essa equipe multidisciplinar, com os atletas do CrossFit. É um dos trabalhos que eu mais venho fazendo, né? Ultimamente, eu atuo entre cidades aqui da região e também pelo Brasil todo, quando a gente tem alguma competição maior de CrossFit. Esse grupo que eu faço parte, ele foi por dois anos o grupo oficial de recovery profissionais da saúde da CrossFit lá dos Estados Unidos. Ou seja, todos os eventos que aconteceram, nós tivemos dois anos, 2019 e 2020, a semifinal do Mundial de CrossFit, digamos assim, que é o CrossFit Games, uma das seletivas pra ver quem iria, foi realizada no Brasil por dois anos consecutivos, porque o Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de praticantes de CrossFit. Então, eles fizeram isso aqui e vieram atletas do mundo todo e eu atuei nesses dois anos com atletas da elite do CrossFit do mundo inteiro e durante os anos, sempre, eu tenho já atletas que eu faço acompanhamento que são atletas de elite também. E é impossível a gente fazer um acompanhamento sem saber como tá sendo o treino, sem saber como tá sendo a alimentação e sem saber como tá sendo descanso. Então, eu tenho comunicação ativa, tanto com os treinadores, quanto com os nutricionistas e quanto com os médicos. Além disso, dentro desse grupo que eu faço parte, como a gente tem profissionais de diferentes áreas da saúde, se às vezes eu tô com um atleta meu com algum problema que não tô conseguindo resolver, ou aqui ele não tá tendo algum suporte, eu tenho a opção de contatar. Então, a gente tem ali um dos melhores médicos de São Paulo, eu tenho direta comunicação com ele, às vezes eu peço opinião, ele ajuda. Às vezes eu identifico que a pessoa tá com uma dor ou um problema que tá sendo estranho, eu tentei mexer, não melhorou, tem algum erro no treino, eu peço como é que tá o treino, a fase em qual tá o treino muda, os atletas de competição, eles seguem o que a gente chama de periodização. Então, tem um momento que eles trabalham uma coisa de um jeito e quando tá chegando perto da competição, eles trabalham de outro jeito. O fisioterapeuta esportiva tem que saber de trás pra frente o que isso influencia no corpo e em qual momento que o atleta tá passando de treino pra poder fazer a intervenção de forma correta, senão a gente pode estar estragar o treino da pessoa. E sabendo, como a gente comentou, que os riscos de lesão é em qualquer esporte, por que que criticam tanto o crossfit, né? E falam que, ah, é um esporte de alto risco de lesão, por que isso? A gente pode parar pra analisar quem que traz essa informação, né? Até hoje, de todo mundo com quem eu conversei, eu adoro falar sobre isso porque eu faço questão de explicar, né? Todo mundo que fala que crossfit machuca ou que crossfit é lesivo nunca praticou a modalidade, nunca entrou num box de crossfit sem sombra de dúvidas. Porque quem já entrou, vê que quando a pessoa chega lá, ninguém tá erguendo peso, ninguém tá jogando barra pra cima, ninguém tá se virando de cabeça pra baixo. Tu chega lá e tu pega um caninho de PVC. Chega a ser, assim, engraçado, né? E aí eu acho que algumas coisas contribuíram pra isso. Uma foi a ascendente muito rápida do esporte. A gente nunca teve um esporte que teve uma aderência tão grande de praticantes em tão pouco tempo. Por que que isso aconteceu? Porque ele realmente é um esporte muito bom e ao contrário do que as pessoas pensam, extremamente saudáveis. Eu acho que por ter atraído muita gente muito rápido, as pessoas que praticam outros esportes ficaram um pouco receosos e simplesmente começaram a falar mal. Outra coisa que acontece, nas mídias, no Instagram e nas coisas que a gente vê, as pessoas só colocam os seus vídeos praticando depois que elas já estão boas. Ou a gente só vê os atletas colocando vídeo. Então a gente presume que tu vai chegar no box de crossfit e tu vai fazer aquilo que tu viu no vídeo. Não, tu não vai. E eu acho que fica parecido um pouquinho com o pilates, né? Foi muito também, teve muito preconceito. Ah, porque é só alongamento, porque é só pra mulher. E também foi porque... É leve. É fácil. É porque as pessoas realmente não conhecem e nunca fizeram. E não sentem, exatamente. E o crossfit, só fazendo parênteses, o primeiro grande estudo sobre incidência de lesão no crossfit começaram a falar que o crossfit machuca. Então vamos ver. A partir do momento que tu traz uma afirmação, tu precisa ter dados pra pôr o bar da onde ela vem. O crossfit machuca. Por quê? Da onde tu tirou isso? Será que machuca? Então vamos ver. Se tu tá me dizendo, eu vou estudar. Foi feito estudo. O primeiro grande estudo que saiu no Brasil foi do doutor Ian Cerf, que é um médico que faz parte dos Anjos do Ódio, com quem eu trabalho junto, junto de outros profissionais. E eles analisaram a incidência de lesão no crossfit. crossfit, como eu falei antes, a cada mil horas de prática. E eles viram que a incidência era baixíssima. Os esportes que tinham menor incidência de lesão que o crossfit eram natação e golfe. Então, assim, realmente a incidência de lesão no crossfit é muito baixa. E acontece até o contrário. De muitas vezes uma pessoa que tem uma dor crônica, uma pessoa que era sedentária, ao começar o crossfit, aquela dor some. Por quê? Porque no crossfit é trabalhado aquecimento e mobilidade, de uma maneira muito maior do que nas outras esportes. E isso é muito importante, né? Com certeza. Tu fica assim, ó, cerca de 30 a 35 minutos, só com o peso do corpo se preparando pra começar a fazer um movimento. E aquela intensidade ou aquele peso todo é trabalhado apenas em 10 minutos da aula. Somente algumas pessoas fazem aquilo. e o profissional que trabalha com o crossfit, que tenha formação, que tenha feito método, tenha licença pra trabalhar, ele sabe exatamente o que fazer com a pessoa que pisa no box pela primeira vez. E eu acho que a pessoa fica, assim, em torno de, no mínimo, umas 5, 6 aulas totalmente de lado. Tu sequer faz a aula da turma. Tu aprende movimentos básicos, como agachar, tirar um peso do chão, como usar os teus joelhos, os teus pés. Eu não vejo isso acontecendo em outros esportes, sabe? Essa orientação tão detalhada. Então, sem dúvidas nenhuma, quem fala que o crossfit machuca não conhece, antes de tudo, nunca praticou, e também não estudou. Porque mesmo os estudos já publicados em revistas mostram que a incidência de lesão no crossfit não é mais alta que os outros esportes. Na verdade, ela é até mais baixa. E quando acontece a lesão, acontece da forma como acontece em qualquer outro esporte, por má orientação, por algum erro que pode ter acontecido do aluno. E muitas vezes acontece, não acontece naquele momento por causa do esporte, mas é uma dor ou um problema que a pessoa já tinha antes mesmo de iniciar. Ótimo, então, Dana. Foi muito bom conversar contigo. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui participar do programa. Fica à vontade, se tu quiser, deixar o teu contato, ter um Instagram pro pessoal te acompanhar, acompanhar o teu trabalho. Claro, mas, de antes de tudo, eu que agradeço. Foi muito, muito bom estar aqui. Fico muito feliz de ver fisioterapeutas trabalhando juntos. Isso é uma outra coisa que eu sempre luto bastante pra que aconteça, né? E tô sempre à disposição. Quem precisar, eu sou bastante ativa no Instagram. No Instagram é arroba danagavirag. Eu, em todos os lugares que forem procurar, eu estou como danagavirag. Eu tenho consultório em Valoupilha, em Bento e em Caxias. As pessoas podem me chamar lá, através das mídias também, ou do ATS, que eu tô à disposição, tanto pra tirar dúvidas, né? Quanto pra agendamentos, se for o caso também. Ótimo. Tchau. 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 Tchau.